O Clodoaldo, algumas pessoas já falaram sobre Prime, sobre que há um programa da Amazon e etc. O Clodoaldo perguntou quais são as características e os critérios para a oferta dele ser Prime hoje no Brasil, falando de Brasil. Atualmente, para ser Prime, ela tem que ser entregas feitas pela Amazon. Esse é um programa que a gente ainda está em fase beta somente por convite de alguns vendedores. Então, a gente quer expandir para todo mundo e a gente quer fazer para todo mundo, mas a gente sempre quer fazer muito bem feito. Eu acho que o ponto principal, a Amazon não é uma empresa de varejo. Ela é uma empresa de tecnologia que atua no varejo. Então, a gente desenvolve todas as nossas ferramentas internamente para que quando a gente tem ela, ela vai ser muito confiável e vai ser muito boa. Então, a gente tem esse programa atualmente, ele só é por convite e a gente espera que daqui a pouco a gente consiga abrir para todos os vendedores. Então, quem vende no Marketplace e puder entrar no Prime, nas entregas pela Amazon, a gente vai acabar mandando um convite. Tchau. Tchau.